Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui com os meus amigos gravando de cá em server público, falar oi gente. Vixe, que isso? Eu tô no lobby! Eu tô no lobby! Mari! Você tava no lobby? Eu tava no lobby, gente! Eu e a Mari tava no lobby, ó, eu não tô conseguindo hackear, ó, tô abrindo a porta, ó. Tenta hackear aí pra ver se vai. Ó, ainda tem, ó lá, agora ela conseguiu, aí você dá uns pulinhos e consegue hackear. Fala oi gente! Eita! Oi Mari, boa noite! Buenas noites! Buenas noites, estamos aqui no meu mapa favorito, gente, a gente tem que parar de gravar prisão e parar de gravar com essa menina que errou porque eu perdi o PC! Ai meu Deus do céu! Ela errou tanto que eu perdi o PC! Eu também acho. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de preto. Pinte. Pinte seu cabelo de preto. Meu Deus! Não! Ela que vai parar, ela que vai parar de te copiar. Eita lasqueira, sai daí minha filha. Não, olha, a menina tava lá no teto até agora, a menina errou, 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 o meio, terminou o PC porque ela errou bem no último negócio e tava lá em cima no meio escondido até agora, olha. Nunca nem vi. Adriano tá me perseguindo. Adriano tá te perseguindo? É, a perseguição do Jack Shane, sai! Gente, o Adriano Ninja, o que vocês acharam? Gente, a gente encheu o saco do Adriano, o Adriano comprou Robux e hoje ele está de Ninja. O que vocês acharam da skin do Adriano? Adriano é a fera, não posso chegar muito perto pra mostrar. Isso, Fia, fica abaixada, pelo amor de Deus, mas não errou o PC. Ele me pegou na sala de reunião. Eita! Eu acho que ele quer ter uma conversa comigo aqui nessa sala, cadê ele? É, vamos fazer uma reunião, né? É. Pra você não fazer o... Será que ele vai defender lá a pessoa pra você não fazer o expoing? Como diz a Belinha? Enquanto isso eu vou cantando. Um dinamista vai estar em cima do... Ai meu Deus, cadê a Mari? Gente, eu não sei, cadê a Mari? Sua cápsula não tava aparecendo mais pra mim, que loucura! Eu, hein? Sai, Adriano. Vai cheirar chulé. Gente, o Adriano me bateu... Não, o Adriano diz que entrou lá no trade, como é que é, Adriano? Ele falou assim, eu quero as gatinhas, tudo aos meus pés agora. Aí ele pegou e falou lá no trade assim, gente, quem que é uma Galaxy Clowns? Aí diz que veio um monte de mulher atrás dele. Olha só, gente, usando as marretas bonitas, que as mina pira, só pra conseguir fã. Adriano, Adriano, conta sua história direito. Perguntei quem gosta de Galaxy Clowns com ninja. Com ninja, olha só, gente. Pega a Galaxy Clowns e ganha um ninja. Eita, tá aqui? Por que ele fechou na minha casa? Ah não, ele acabou já, já acabou, já acabou o PC. Nossa, eu tô bugada, Adriano. Nossa, meu, esse mapa aqui tá lagando demais, gente. Pelo amor de Deus. Adriano, dá uma chance, né? Ai, caramba! Sai, 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 sai. Caí! Não, não! Mari, não dá, eu dei de cara com ele, ele me pegou e assim, tá me arrastando. Cuidado com as minhas vergonhas, Adriano, as pessoas tão vendo aqui as minhas vergonhas que eu tô de vestido. Mari, não deu, desculpa. Ele estava, um gnome estava andando, o Adriano estava andando em cima do asfalto. Foi pra lá, foi pra cá e deu de cara comigo e eu vou morrer também. Gente... E o cara foi pego! O sapo morreu! Ele não deu certo para o ser pisado! Mano, não acredito que eu morri! Morri! Gente, a gente estava na mão de um level 2, então assim, eu perdi. Vamos ver aqui, gente, a level 2 salvou o Kawan. Como assim a level 2 salvou o Kawan e não me salvou? Eu acho que ele está bugado também, igual a mim. Eu sou a estrela desse vídeo. Eu sou a dona do vídeo. Sabia, não? Sou, Angélia. Oi. Gera, eu leio dessa partida. Sabe por que a menina de level 2 salvou? Por quê? Porque ela tem vocação pra ser pró. Ah, é, ela deixou a voz morrer, né? Olha lá a Mari, olha lá a Mari morta. Ela está pulando na frente da Mari morta, está batendo nas paredes. Mancada, hein? Mancada, SJSJSOKSHDJ. Muita mancada, olha. Se eu fosse o Kawan, eu demorava até o meio da vida pra salvar ela. É igual ela feia. Quer dizer, se eu fosse ele, eu não ia salvar, né? Porque ela não me deixou salvar. Ela não me salvou? Eu não entendi o que ele falou. Canta, Mari, enquanto isso. Solta sua voz que os nossos inscritos querem ouvir. Um gnome está mandando em cima do asfalto. Foi pra lá, lá, lá e encontrou um saco. Ô, Adriano, o que é isso? Você está camperando a SJSJSOWDJ? Você está camperando o gnome? É, você está camperando a... Ih, saiu. Não, eu quero acreditar que essa mina deixou a gente morrer. E no final, ela que... SJSJDHHDJ. É, e o final era DJ. Nós estamos muito tristes com você. Que deselegante. E agora entrou a Tia Rafa. Agora vai ser uma partida boa. Né, Tia Rafa? Fala oi pra todo mundo. Ô, Tia Rafa. Tem alguns bugs aí, hein? Fala oi, Tia Rafa. Gente, o cara... Ele é bom de festivente, hein? Eu estou achando que ela foi abduzida. Eu também estou achando. Ela está me deixando falando sozinha. Ô, Tia Rafa. Eita. Mano, ele é bom de festivente e você é bom de... Ô, ele é bom de festivente e você é bom de flick, hein? Mano, que flick foi esse agora? Que ele caiu do outro lado da parede de pé, já estava. Eu antecipei a marretada uns centímetros antes. Mano do céu. O cara já estava de pé do outro lado. Ele caiu. É, e assim o Ninja Adriano ganhou a partida. É porque talvez a internet dele não... Parabéns, Adriano. Vem cá. Como você se sente ganhando a primeira partida? Mentira, gente. O Adriano... Agora ele está muito pró. Como você... Vai. Duas bonitas aqui. A loira e a ruiva. Vai. Conta para a gente. Original, viu, gente? É original aqui, né? Como você se sente estando no meio de duas mulheres tão prós? Conta para a gente. Aham. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza, hein? Ai, meu Deus. Olha lá. Com certeza absoluta. O Cauã voltou. Quem é? Nessa mão. Ih. Gente, a tia Rafa não vai participar do outro jogo, não. Eu ia falar para a gente ser pego, fazer uma... Ixi, é o mesmo mapa, é? Meus inscritos... Gente, meus inscritos não aguentam mais o mapa da prisão abandonada. Eles vão falar, Angélica... Vamos trocar, né? Para de gravar no mapa da prisão abandonada. É isso que eles vão falar para mim. Pelo amor de Deus. Por isso, a gravação fica por aqui. Um beijo. Obrigada por assistir. Deixa seu like e até o próximo vídeo.